Snowden teria dito que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos trabalha em estreita colaboração com a Alemanha e outros países ocidentais. A informação joga um balde de água fria no tom de indignação da chanceler Angela Merkel. Os comentários de Snowden contradizem a reação do governo alemão sobre a dimensão da espionagem eletrônica americana. Berlim já se referiu ao escândalo como tática da Guerra Fria e disse que a espionagem de amigos é inaceitável.